forte, jogava pra caramba, marcar ele pra parar ele só com uma metralhadora, rapaz. É, é o tempo que tinha o verdadeiro ponta, né? Tanto ponteiro direito como ponteiro esquerdo, aquele cara que ia lá no fundo com força, né? Mas só um pouquinho, mas com a força que ele tinha, tinha poucos no mundo. E quando comparam ele com determinado jogador e dizem eu sou o melhor, ele é melhor mesmo. Porque ele jogava demais futebol, esse cara nos deu, esse cara ganhou do Damburgo, rapaz. Ele fez dois gols fantásticos. Ele tirou da cara todo aquele cruzamento contra o Penharol, o primeiro gol de cabeça do César. Daquilo só ele pra fazer, só ele pra fazer um negócio.